Olá, tudo bem com você? Mulher solteira cristã na idade de 30 e 45, a idade da maturidade. Poderam também se estender para 45 para 50 e também um pouco menos de 30. Vai depender do entendimento e da maturidade. Bom, eu sou a Daniela, sou coach e eu promovo um treinamento, um treinamento em texto, áudio e vídeo, tudo junto, paralelo, onde eu comento sobre essa melhor versão da mulher solteira cristã. E o nome do treinamento chama-se As 105 Perguntas que você precisa fazer antes de casar. Primeiramente, observando o teu estado, a tua condição e a tua plenitude mulher antes de qualquer coisa. Diz muito mais respeito a você mesma do que necessariamente o relacionamento, o alivento do casamento. Mas, acaso podemos dar o que não temos? Então, para você casar, para você realmente somar a uma outra pessoa, o teu eleito, um presente de Deus na tua vida, você precisa sim entender qual a mentalidade que você precisa ter e conhecer para ser a sua melhor versão. A minha motivação é simplesmente o excesso de divórcio cristão, a grande quantidade de mulheres solteiras, cristãs, desiludidas e enganadas, seja nos relacionamentos online, com o advento da internet ser muito forte agora, não temos como negar, seja fora dele, até porque o relacionamento virtual vai sair para o mundo físico e aí a atenção passa a ter uma exigência maior dessa atenção, dessa habilidade, dessa mentalidade. Diferente de muitos trabalhos que tem por aí, o meu está pontuado, respaldado e fundamentado para a mulher cristã, respeitando os princípios e os critérios cristãos, tá bom? Então, abaixo aqui desse vídeo, você vai encontrar um link de acesso a esse treinamento. Sim, são cerca de quatro horas de treinamento, onde eu vou ali te explicar ponto a ponto dessa mentalidade e, sobretudo, narrar e explicar você ponto a ponto das 105 perguntas que você precisa fazer antes de casar, tá bom? Não sendo enganada, sendo, sobretudo, a melhor versão de você mesma, extraindo o seu melhor, e como é que a gente entende isso? Aniquilando os seus pontos de autossabotagem, entendendo onde você é mulher solteira cristã na maturidade, onde você se sabotou ou vem se sabotando. E isso diz muito respeito, sim, de quem pode falar sobre essas coisas. Eu compreendo que seja uma pessoa que já passou por isso e que tenha passado por isso muito fortemente e que rompeu barreiras e que venceu e se tornou a sua melhor versão em conquistas em sua vida, conquistas gerais em todas as áreas de sua vida. Porque, acerca do casamento, vai falar de casamento? Quem é casado? Mas sobre ser solteiro, cristão, dentro de toda uma demanda desse contexto da solteira cristã, acredito que tenha que ser alguém que conheça e tenha experiência nessa demanda toda de ser solteira cristã, principalmente nesse momento da maturidade, tá bom? Vamos entender ali o passo a passo, juntas na tela online, todo esse entendimento. Você sabe quais são as 105 perguntas que você precisa fazer e entender antes de casar? Clica no link aqui embaixo da descrição, tá bom? Poderia ser um valor exorbitante, mas o seu investimento vai ser de apenas R$ 97,00. Isso mesmo, um valor acessível de R$ 97,00. E você pode dividir no cartão de crédito em até 10 vezes, através da plataforma do Hotmart, com toda a segurança. Eu ainda te dou um prazo de garantia, te dou com toda a garantia de 7 dias, você pode adquirir o treinamento. E se você perceber que não fez sentido na sua vida como mulher solteira cristã, você pode solicitar o reembolso à plataforma da Hotmart. E eu não vou te perguntar nada, nem o sistema vai te perguntar nada. Simplesmente reembolsaremos, tá bom? Mas eu acredito sim, que como muitas mulheres que já fizeram, você será muito abençoada e edificada com esse trabalho. As 105 perguntas que você precisa saber e fazer antes de casar, clica aqui no link abaixo, na descrição desse vídeo. E a gente se vê lá na plataforma do treinamento. Grande abraço e fica na paz! E a gente se vê lá na próxima.